Mane 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 O que é? Tu queres? Tu queres? Tu queres? Mane 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 O que é? Tu queres? Tu queres? Tu queres? Sem como não passa nada Não há comida na mesa, não há renda Logo não há casa, não há sapatos pós-fiúdos Não há bebidas pós-graúdos Não há livros, não há estudos, sem comum Não há financiamentos da CE e o people da agricultura Como é que é? Não há roupa de marca, não há champanhe Não há costoleta, sem comum, não há pipa e faca Não há computador, logo não há internet Não há CD porque em casa só há leitor de cassete Não há grife e atitude, é só fachada E o telemóvel só serve para receber chamadas Diz-me o que queres, dinheiro Tu necessitas dinheiro E desesperas, dinheiro O que é que procuras, dinheiro Diz-me o que queres, dinheiro Tu necessitas, dinheiro O que é que destressa, dinheiro O que é que procuras, dinheiro Sem comum, não há carro, não há dinheiro Posso cigarro, logo, não há catarro Não há vinho, não há termossos, não há cerveja geladinha Comes pão com manteiga, mas sabes da galinha Não há lareira, não há forno, não há aquecedor Adormeces congelado a sonhar com o calor Não há emprego, não há subsídios, nem décimos terceiros Não há heranças, mas também não há interesseiros Não há G7, não há Mercedes E não há Vips Não há limusines, nem reservas nas suítes Não vais a polo ao domingo Não há telenovela Não vês televisão porque não funciona a luz de vela Não há bancos, não há contas, não pode haver poupanças Não dás prendas à mulher, nem mesadas às crianças Não há dentista, nem ninguém que te acuda Combo não compra a velocidade, mas ajuda Diz-me o que queres Dinheiro Tu necessitas Dinheiro Me desesperas Dinheiro O que é que procuras Dinheiro Diz-me o que queres Dinheiro Tu necessitas Dinheiro O que é que te estressa Dinheiro O que é que procuras Dinheiro Não há sales, nem promoções Não há prestações Não é desempregado porque também não há patrões Queres tomar a bica, mas o bolso está roto Não há taludas, nem há de queiro Para jogar no Toto ou Loto Não há gás E os banhos são de água fria Não está cheio por isso a rosas de barriga vazia Mas não és o único nessa situação Até o cão quer dinheiro Se o rico é senhor cão Money, money, money Só queres Tu queres Tu queres É money Money, money Money, money Só queres Tu queres Tu queres É money Diz Diz O que queres Dinheiro Tu necessitas Dinheiro E desesperas Dinheiro O que é que procuras Dinheiro Diz O que queres Dinheiro Tu necessitas Dinheiro O que é que te estressa Dinheiro O que é que procura Dinheiro 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 Dinero, 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 Dinero